Não, mas gente, é o neg da live. Por olho. Tem cabelo no meu olho. Tem 70 pessoas assistindo, depois esses 3 tiros aí tem 23. Chupa, Rony. Tem 23 pessoas assistindo, se olha. Chupa, chupa, chupa. O cara tá fechando a live. Chupa, filha da puta! Agora que eu assisti. Agora vai pra 18 mil. 18 mil. Tá bom, meu Deus. Ficou. Ficou. Ficou.